Estreando no Foras de Furos, uma dupla que está estourada, gente. Está fazendo o maior sucesso em todo o Brasil. Eles são do Mato Grosso do Sul e vêm divulgar o mais novo trabalho aqui no Melhor do Brasil. Vem pra cá, Maria Cecília e Rodolfo! Bem-vindos ao Melhor do Brasil! Prazer! Tudo bem? Fala, Rodolfo! Tudo bem, Rodrigo! Tudo jóia! Vem cá, agora... Gente, peraí. Estava faltando vocês dois aqui no Melhor do Brasil, né, gente? E a história de vocês é o maior barato, né? Vocês faziam faculdade juntos, né? Fazíamos, nós nos conhecemos na faculdade. Que legal! Você fazia o que? Zotecnia? Zotecnia. E aí vocês começaram, juntaram, fizeram a dupla e depois que veio o namoro, o relacionamento, é verdade? É verdade. A gente tem três anos e cinco meses de dupla e um ano de namoro. Que beleza, hein? Fazendo sucesso na vida pessoal, na vida profissional. E vocês lançaram ano passado, em novembro, né, o DVD, um showzaço ao vivo aqui em São Paulo, né? Isso, isso. Foi no HSBC. E aí a gente lançou o nosso novo trabalho, que a gente gravou aqui em São Paulo também. E tá um trabalho lindo. A gente apostou no inédito mais uma vez. Tudo música nova. A única regravação que tem nesse novo DVD é a música do que de abelha, como eu quero. E tá lindo. Que legal, que legal. Olha, um ano maravilhoso pra vocês, muito sucesso. E vamos brincar com a gente, podem se sentar. Vamos lá. Sejam muito bem-vindos. Maria Cecília e Rodolfo, podem se sentar. E o Foros de Furos de hoje é palco da música setaneja. A próxima dupla vem de Goiânia. Já tiveram várias vezes aqui no Melhor do Brasil. Bom, eu adoro, são sucesso no Brasil inteiro. Guilherme e Santiago! Aê! Mais uma vez aqui com a gente. Oi, moçada! Beleza! E aí? Agora sim. Agora sim a babuça tá completa. Como diz a minha filha de dois anos, a Manuela, você está de Maielio. Maielio? Maielio. Quantos anos ela tá? Dois aninhos. Dois aninhos? Nicole de onze, Bruna de seis e Manuela de dois. E a esposa dele tá grávida de trigêmeos agora também. Que maravilha, mas é um touro reprodutor. Agora vocês também estão fazendo um maior sucesso com o DVD, fazendo shows pelo Brasil inteiro. O que vocês vão aprontar em 2011? Eu quero saber. Rapaz, estamos lançando, gravamos agora em outubro em Goiânia, o Guilherme e Santiago elétrico, em cima de um trio elétrico, né, pra 40 mil pessoas lá. E é o repertório do DVD passado, né, que até então ninguém conhecia, era inédito. E agora o maior sucesso? Agora, graças a Deus, a pessoa na boca do povo. E daí foi a música setaneja mais tocada no Brasil em 2010. Eu trouxe um presente de você usar no Sem Placa lá. Sem placa. A grife do Guilherme e Santiago. E o Dubai e Guilherme e Santiago. Caramba, gente, olha aqui a grife do Guilherme e Santiago, olha o óculos. Isso. Pra meninos e pra meninas. Dança, gatinha. Olha, olha. Oi, hein. Não, mas eu vou usar hoje já. Tá aparecendo galã de Kermesse. Ah, tá aparecendo? É. Galã de Kermesse, né. Tá aparecendo. Olha que beleza. Guarda pra mim, Guilherme. Guarda pra mim. Obrigado pelo presente. Mas, ó, o meu presente é a presença de vocês aqui hoje. Nós vamos brincar muito. Querem óculos? Querem óculos aí? É só na loja e comprar. Isso. Bom, bem-vindos pra você sentar. E vamos ver com tudo. Do Fora Futuros, a gente mostra pra vocês vídeos com algumas situações onde é preciso tomar uma decisão muito rápida, né? Aí é que vale a experiência de vida de vocês, tá? Então, além disso, vocês também vão realizar algumas provas aqui no palco. A dupla vencedora leva 3 mil reais nesse programa de verão especial aqui do Melhor do Brasil. Vamos começar então, gente? Vamos então pra nossa primeira situação. As duas equipes, vocês vão assistir a um vídeo e vão tentar descobrir o desfecho da cena, ok? Quem acertar leva 30 pontos. Pode rodar o primeiro Fora. É esse aí, vamos lá. Estamos todos ao vivo aqui, diretamente do hotel onde eu e meu irmão estamos hospedados, essa dupla de sucesso, Will e Williams. E hoje eu fiz questão de trazer aqui a representante dos fãs do clube de quase todo o Brasil pro meu irmão, que ele merece a representante do sul, do sudeste e do nordeste. Cadê a festa, meninas? Tem também o fotógrafo da Chiques e Chiquérrimos. Ó! E aí, que belezura! Tem a namorada de meu irmão, que fez esse bolo da cor da pele dela. Ó, que delícia! E é claro que eu não deixaria de trazer a minha mulher, porque eu não sou bobo nem nada, né? Bom, pessoal, vocês que estão aí do outro lado, vocês vão acompanhar agora essa surpresinha que eu fiz, porque a gente vai cantar, ó! Aquele parabéns pra ele! Então, você que tá em casa, vem com a gente! Eles vão acordar, gente, ó lá! Ih! Eles vão fazer uma surpresa, ó lá! Vão flagrar o irmão dele da dupla Sertoneja acordando, ó lá! O aniversário no programa de TV! Olha aí! O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí, tava gravando, Rafa! Olha lá! Eu quero saber das duas duplas, como vai acabar esse fora, gente! Ó, o que o irmão vai fazer? A. Assume que fez, afinal, celebridade também tem gases, não é? Ou B. Finge que nada aconteceu e segue a transmissão ao vivo, já tá no ar mesmo, vambora! Vambora! A ou B? A ou B, escrevam! A ou B, gente? Vamos ver, então! Guilherme Santiago, a resposta de vocês, deixa eu ver! Valendo! B, finge que nada aconteceu! Maria Cecília e Rodolfo, A! Então, alguém vai levar 30 pontos nessa primeira prova do Foras e Furos! Vamos ver, então, o final desse furo! Roda aí pra gente! E você, meu irmão, o que tem a dizer nessa hora? Olha, é muita emoção! Como que vocês chegaram na hora certinha, pessoal? Olha, vocês aí de casa não sabem o que a gente tá sentindo aqui dentro! Não é, pessoal? Então, vamos cantar parabéns pro meu irmão, né? Parabéns pra o Pedro! Uma festa da rádio a rádio a rádio! 30 pontos pra Guilherme Santiago! E agora a gente vem uma prova que nós fizemos pensando nesse verãozão. É a prova do biquíni! Era um biquíni de bolinha amarelinha com biquíni... Maria Cecília, com todo o respeito, quando você vai à praia... Qual é o tipo de biquíni que você usa? Tipo de cortininha, maiorzão... Cortininha! Cortininha! Muito bem! Então, eu vou pedir pra entrar... É, cortinona, né, Roda? Cortinona! Não vem com cortininha de apartamento de praia, aquelas cortinas de teatro! Tem até com blackout, né, Vi? Cortina com blackout, né? Blackout! Muito bom! Então, podem entrar as nossas modelos! Olha só! As nossas modelos trajando os biquínis! Rapazes, na verdade, eu vou começar com vocês, então, Maria Cecília e Rodolfo, né? Vamos lá! Vamos começar com vocês, só olhem pra lá! Olhem pra lá! Maria Cecília e Rodolfo, venham pra cá! Porque aqui nós temos, ó... Nós temos aqui quatro décadas de biquínis, representadas pelas nossas modelos! A gente tem aqui a Vivian, a Sabrina, a Ellen e a Suneses! Cada uma delas tá vestindo um biquíni que representa uma década! Década de 30, década de 50, década de 70 e década de 80! A missão de vocês é muito simples! Vocês vão ter que colocar as plaquinhas correspondentes aos biquínis que vocês julgam ser dessas décadas! Ok? Certo! Então, querem começar com qual década? 30, 50, 70... Eu não sei, fica mais fácil pra Maria que entende de biquíni, né? É, não só pra eu não me complicar também! É melhor, a gente entende de ver o biquíni, né? E não de, né? Eu acho que o Rodolfo também é baralhadão, né? Vocês entendem de décadas? Tá, eu tô olhando a plaquinha, né? Vocês entendem de décadas de biquíni? Eu não sei, né? Eu sou da época do Rodrigo Faro pra cá! É, pois é! Esse aqui é mais antigo que esse, ó! Esse, né? É, esse aqui é mais antigo! Então tá bom, né? É 30, 50! Ou não, né? É, não sei, eu tô em dúvida entre as duas! Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, vamos ver! Eu acho que é isso! Bom, vocês acham que a Vivian tá usando um biquíni década de 80? É! Muito bem! Aí a Sabrina, década de 50! Isso! Muito legal! Quem mais aqui? Acho que tá trocado, né? A Ellen tá tão diferente, né? Que você... Botaram um negócio na sua cabeça, né? Ah, não, tá certo! Tá muito moderno! A Ellen tá com a década de 30! E a Suness com a década de 70! Acho que é isso! Agora elas que vão dizer! Tá valendo 10 pontos cada acerto! Vamos ver, então! Vivi, esse biquíni que você tá usando, ele corresponde a um biquíni usado na década de 80? Tá certa a resposta? Sim! Certa a resposta! 10 pontos! É, deve ser porque na década de 80 usava bastante cor, assim, mais fosforescente, né? Tá mais moderno! É, tinha usado, né? Esse biquíni é o chamado Asa Delta, é verdade! Sim! Começou no Rio de Janeiro mesmo, na década de 80! Muito bem! 10 pontos para Maria Cecília e Rodolfo! Agora a Sabrina... Sabrina meteram uma... Rapaz, meteram um ventilador aqui atrás, né? Parece aqueles barcos que tem um ventilador atrás... Exatamente! Não tá legal, não! Rapaz! Que cabeção que ficou! É seu esse cabelo ou é peruca? Peruca! Ah, bom! É, pois é! Pum, 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 pum! Sabrina! Maria Cecília e Rodolfo disseram que o seu biquíni corresponde a um biquíni usado na década é de 50! Valem os 10 pontos para ele? Está certa a resposta? Sim! Certa a resposta! Mais 10 pontos! O biquíni, o menor maior do mundo, acabava de nascer! Olha, o nome é uma alusão à explosão atômica experimental no atol de biquíni! Sugeria que a mulher usando um biquíni causava o efeito de uma bomba atômica, hein? Eita! Mas o biquíni sofria preconceito. Segundo as regras de comportamento da época, não era adequado a uma mulher usar algo tão curto, mesmo que fosse para tomar sol e se refrescar na água. Imagina só a confusão que foi quando as mulheres começaram a usar um biquíni como esse na década de 50, hein? Era todo mundo explodindo. Pum! Que loucura! Vamos falar desse maiô agora, que corresponde ao maiô usado na década de 30. Ellen, tá certa a resposta? Tá! Certa a resposta! Mais 10 pontos para a Maria Cecília e para o Rodolfo. A moda dos anos 30 redescobriu as formas da mulher que tinham sido destruídas na década de 20. A elegância era refinada, sem grandes ousadias. A mulher dessa época devia ser magra, bronzeada e esportiva. O modelo de beleza da atriz Greta Garbo. Olha a nossa Greta Garbo aqui, que beleza, hein? Eu que já cansei de fazer novela de época, né? Sempre tava lá... Demais! Pois não. Alguma coisa? A década de 80 é melhor, né? Bem melhor. Ainda bem que o ser humano evolui, né? Não é lógico! É. Entendeu? Pois é. Naquela época o nego já ficava doido. Já? Opa! Opa! Na década de 30... Aí eu vou falar pra você, viu? Aquela moçada que eu vou lá pra você, que garrava na mão só assim... É! Depois de cinco meses de conversa... É verdade! Ia beijar depois de oito meses. Namorar então, já tinha acabado o casamento já. Não, tinha aqui na época da Anágua, né? É, que tinha muito... E aí a mulher tinha 29 botão pra desabotar a roupa. É verdade! E mais 30 pano. Isso! Muito bem! Então, já estão com 30 pontos e obviamente vocês acertaram o biquíni da década de 70 que a Sunaces tá usando. 40 pontos pra vocês. E deixa eu falar um pouquinho pra você de casa deste biquíni da década de 70. Olha que bacana, gente. O biquíni já tava firmado como parte do guarda-roupa feminino e seu uso não era mais tão criticado, não. Nascia o biquíni de tricô que ficava torto quando saía d'água, hein? Pra resolver esse problema, as mulheres enrolavam as alças da parte de baixo, criando assim um modelo tanga que não tinha alças, apenas cordões, né? Parece aquela tanga que o Gabeiro usava, lembra? Aquela tanga de crochê. Mas eu já usei uma tanga dessa de crochê. Você também não? Já, tá, já usei. Já usei. Meninas, parabéns. Vocês estão lindas. Maria Cecília e Rodolfo, parabéns. 40 pontos pra vocês. Obrigado, meninas. Bom, agora a prova é pra vocês, Guilherme e Santiago. Agora, preparem. Porque, né, gente, todo mundo sabe. 200, 500, não importa quantos mililitros. O certo é que tem muita gente insatisfeita com o corpo, né? Aí, mete logo um silicone. Aí, põe o bumbum empinado, põe o peito saltando pra fora da blusa. Aquela batata da perna que parece uma coxa de galinha. As pessoas fazem cada coisa, né, gente? Bom, mas o que nós queremos saber do Guilherme e do Santiago é o seguinte. Se vocês conseguem identificar quem tem e quem não tem silicone no corpo, pode entrar. Já tô levantando, já. Venham pra cá, os nossos modelos. Olha aí. É, pois é. Pois é. Não dá. Não dá, viu? Ué, você quer que eu faça o quê? Eles são profissionais. Ué, você não falou que entendia? Ele falou que entendia. Você tá leu? Rodrigo, na hora que entrou o primeiro modelo, o Guilherme falou que é profissional. Profissional. É, eu quero profissional. Vem cá, vem cá os dois. Vem cá os dois. Para, para. Vem cá. Já tô. Vamos. Bom, seguinte. Bom, vamos começar com o Guilherme e fala aqui, tudo bem? Beleza, Guilherme? Bem-vindo. Eu quero saber de vocês, agora usem o olhar, a sensibilidade. Aqui nós temos o Guilherme, nós temos a Ana Paula, nós temos a Tainá e temos o Rafael. Eu quero saber deles, quem tem e quem não tem silicone no corpo. Vamos começar com o Guilherme. Ele tem silicone no corpo, sim ou não? Vai. Tem. Tem? Tem? Tem ou não tem? Tem aonde? Eu sou homem de família, bicho. Eu também. Ah, brincadeira. Vai ou não vai? Olha lá. Tem não, tem não. Não tem. Não vai, não tem. Então o Guilherme não tem silicone no corpo. Pode voltar? Pode voltar. Traga lá, moço. Traga lá. O que? Tem. Tem? Tem. Então tem. Tem ou não tem? E ela? Para. Eu estou vendo o dele. Oh, para de olhar. Se não tiver, eu vou... A voz do povo e a voz de Deus. Ana Paula tem ou não tem? Aí eu conheço. Tem. Tem? Eu tenho que olhar mais perto. Hã? Eu vou apanhar lá em casa. Eu não quero olhar nada, porque depois eu durmo fora de casa. Ana Paula tem, então? É brincadeira. Tem? Tem, 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 tem. Agora? Tem. Tainá. Não tem. Tainá é original de fábrica? Não tem? Não tem. Origi. É mesmo? Original. É mesmo? É mesmo. Então? Tainá para Guilherme Santiago não tem silicone. E o Rafael? Tem silicone ou não tem? Eu acho que não. Não tem? Eu acho que não. Não tem? Um dos dois tem. Eu estou na dúvida. Pronto? Então? Aqui. Tem, tem, não tem e não tem. Beleza? Querem mudar alguma coisa? Eu... Querem mudar alguma coisa? Eu quero reivindicar. Então vamos fazer o seguinte. Ele tem. Ele tem? Vira, vira, vira. Pronto. Ele tem. Não vou mexer mais, então? Valendo 10 pontos para cada acerto. Essa parte eu não entendo mesmo. Essa parte pula. Vamos embora. Pode pular essa parte. Guilherme, você tem silicone? Sim ou não? Tenho, sim. Sim! 10 pontos. Agora que vem a parte. Aonde é o silicone, Guilherme? Na panturrilha. Na panturrilha? Deixa eu ver. Olha só. Olha, ele tem silicone na panturrilha. É corajoso. Olha, que legal, hein? Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu gosto de jogar bola, por exemplo. Você joga bola? Atrapalha alguma coisa? Eu jogo futebol, pode lutar. Normal, fazer tudo. Normal? Muito bem. Agora é a vez da Ana Paula. E vocês disseram que a Ana Paula tem silicone. Certo? Tem, sim. Ana, você tem silicone, sim ou não? Acertou, tenho. Tem! Aonde eu sou o silicone, Ana? Do seio. Do seio? Você colocou quantos MLs e há quanto tempo? 325 a um ano. A um ano. Então, mais 10 pontos para vocês. Já estão com 20. Acertaram, Guilherme. Acertaram, Ana Paula. Agora é a vez da Tainá. Tainá, eles disseram que você é original de fábrica. É, é. Não tem nenhum silicone. Que é uma metragem reduzida, boa, entendeu? Tá certa a resposta. Você não tem silicone? Tá certa, acertou. Muito bem! Mais nenhum furo até agora, nenhum fora. Tudo beleza. E para terminar... Rafael. Guilherme de Santiago, vocês disseram que o Rafa tem silicone. É, fui na onda da outra ali, né? Valendo 10 pontos. Rafa, tem silicone ou não tem? Não. Não tem! Erraram, deram fora. Mas vocês o marcaram 30 pontos, hein? Parabéns, parabéns. Valeu, gente. Obrigado, obrigado, gente. Obrigado, Rafael. Obrigado, Ana Paula. Obrigado, Tainá. Valeu, Guilherme. Então nós vamos testar o poder de observação de vocês, hein? A gente vai começar com a dupla Maria Cecília e Rodolfo. Nós temos aqui, nessa cabine, nós temos três figuras representadas. Olha só. Nós temos aqui, ó. Um skatista cadeirante. Olha só. Nós temos aqui. Um artista que pinta com os pés. Olha aí. E nós temos aqui um acrobata cadeirante. Eu quero saber de vocês. O Rafael Antônio Ferreira. Ele tem 24 anos. Ele tem cara de quê? Bom, vamos começar aqui. Vamos virar aqui. Deixa eu virar, deixa eu virar, deixa eu virar. Rafa, pronto. Olha o Rafael aqui, gente. Esse é o Rafael. E eu quero saber, ele tem cara do quê? Ele é um skatista cadeirante? Um artista que pinta com os pés? Ou um acrobata cadeirante? Aqui ele está como skatista, certo? Vamos virar agora. Porque agora o Rafa vai colocar o rosto aqui, ó. Aqui, Rafa. Aê. Um artista que pinta com os pés. Ou, 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 ou. Olha aí. Um acrobata cadeirante. O Rafael tem cara de quê? Se vocês acertarem, vocês ganham 50 pontos. Escreve aqui ou só falar? Não, só falar. Pode falar. A gente acha que é o acrobata cadeirante. O acrobata cadeirante? É. Acho que é esse, aham. Não querem mudar? Não. Certeza? Certeza. Então, valendo 50 pontos para Maria Cecília e para o Rodolfo. Rafael Antônio Ferreira, de 24 anos. É, 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 é. Olha aí. Ele é um acrobata cadeirante. Fala, Rafa. Certa resposta. 50 pontos para Maria Cecília e para o Rodolfo. Caramba, Rafa. Bem-vindo ao Melhor do Brasil. Vem para cá. Receba o carinho da minha plateia aqui no Melhor do Brasil. Rafa, me conta um pouquinho da tua história. Há quanto tempo que você se dedica a fazer acrobacias? Há sete anos já. Sete anos? E como é que tudo começou? Então, o meu irmão, ele dançava break, é um movimento do hip hop, né? E eu sempre olhava, achava interessante. Aí foi quando ele me falou, pô, vamos tentar, né? Eu estava com 10 anos de idade e foi quando deu certo. Aí eu comecei a entrar na carreira profissional, eu estava com 17 anos já. Caramba, e hoje você faz apresentações no Brasil inteiro, é isso? Sim, eu faço, sim. Que bacana, e eu fiquei sabendo, gente, que o número dele, o número desse cara é espetacular. Será que você pode fazer esse número para a gente? Só se for agora. Então, só se for agora, Rafael Antônio Ferreira no Melhor do Brasil. O acrobata cadeirante dando um show aqui no Melhor do Brasil. Vamos nessa. Ele nasceu com a deficiência física, gente. Há sete anos ele dança profissionalmente. Se apresenta no circo desde 2005. Rafael Ferreira, um exemplo de superação, de garra. Uhul! Que demais, olha isso. Olha isso. Caramba. Olha ele dançando, galera. Que incrível. Cara, ele dança com as mãos. Olha isso. Inacreditável o que esse cara faz. Rafael Ferreira. Sensacional! Rafael Ferreira. Rafa, cara, deixa eu te dar um abraço aqui, porque você arrasou, meu velho. Arrasou. É um exemplo para todo mundo de força, de garra. Ó, eu quero que você venha outras vezes aqui no Melhor do Brasil, tá bom? Valeu, valeu, Rafael. Abraço. Receba o carinho da minha plateia. Parabéns. Guilherme Santiago. Guilherme Santiago, agora a prova para vocês é a mesma. Eu quero saber do que esse profissional tem cara. Olha só. Nós temos aqui três profissões representadas. Olha ali. Muito bem. Este rosto é o do Edgar Isbano. Olha só. Ele tem 23 anos. E ele é um artista circense que faz o número do chicote. Ele é o homem que come pimenta. Olha aí. Ou ele é um artista circense equilibrista. Um, dois ou três. O Edgar tem cara de quê? É a letra A. Letra? É, o do chicote. Do chicote? Do chicote. Então vocês disseram que o Edgar, ele faz o número do chicote. Se vocês acertarem, vocês levam 50 pontos também, hein? Então, Edgar, vamos revelar então o Edgar faz o quê? Qual a arte que o Edgar exerce? Qual a arte que o Edgar exerce? Atenção. Vem pra cá. Vem pra cá. Certa resposta. Bora, Edgar. Bem-vindo ao Melhor do Brasil. Ô, Edgar, há quanto tempo você faz esse número do chicote? Desde os sete anos de idade. Sete anos? Vamos fazer esse número então? Vamos. Vamos nessa? Então, no Melhor do Brasil, Edgar Isbano e Valéria Isbano. Precisa de concentração, né, gente? Concentração. Concentração porque não é moleza. Não é moleza. Concentra. Luana, só um momentinho. Luana, sai daí de trás, Luana. Se não quiser passar o verão com a cara amassada. Vai. Pode ir. Lá vai. Ele vai. Ai. 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 Espera um momentinho. Eu quero saber aqui quem tem coragem de segurar. Quantos pontos você vai dar pra nós? Eu quero saber quem tem. Você tem coragem? Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Você tem coragem? Eu vou. Eu vou. Vem, vem, vem. Quero ver. Corta o canudo dele. Vai. Desse tamanho? Não, não. Não. Não faz isso, malandro. Não, não, não. Você tá maluco, velho. Vai lá. Peraí, pega o maior. Esse canudo tá muito pequeno. Vai por mim. Tem uma carreira toda pela frente. Tem uma hélice. Vai cortar o chapéu, hein? É. É, tem o chapéu. Peraí, fala pra mim, diga. Só se você der conta de fazer o laço vermelho. Pronto. Vai lá, vai lá. Eu faço o laço e tal. Se você fizer, se você fizer, eu falo. Mas como é que eu vou fazer o laço? Não tem coragem, não. Tá doido? Não tem? É, tô doido. Eu tava até assustando. Você tem coragem? Sim, tem medo de... Tem coragem? Nem a... A Maria Cecília tem. Quer ver o que a Maria Cecília tem? Mas credo, eu não. Não? Pois eu tenho coragem. Eu tenho. Aê. Com fogo? Poder, 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 poder. Põe na boca. Aí. É na boca, João? Isso. Na boca, você fica na posição, aí ela liga. Tá. Pra trás. Isso. Que tu tá acostumado a cortar a tia, você tem que ficar na mesma altura. Corta a franja dele, corta a franja dele. Tem que ficar na mesma altura da tia, você tá entendendo? Aê, Rodrigo. Bota fogo, bota fogo. Tá tremendo o canudo do Rodrigo. Corta esse canudinho dele, né? De nada mesmo. Sensacional, rapaz. Olha o replay. Que espetacular. Cara, eu senti o ventinho, velho. Eu quero mais, eu quero mais uma. Alguém vai? Eu vou, eu vou. Oi, quem vai? Eu tô chamando ali. Você vai? Eu vou. Vai, então segura. Isso. Tira o chapéu. Olha lá, isso. Ai, ai, ai. Vai. Corajoso, hein? Pouca telha. Corajoso, hein, velho. Ai. Ih. Abaixa da altura dela. Isso. Isso. Pera aí. Ai, 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 ai. Pera aí. Ai, cara. Ai, cai, cara. Aê. Sexto. Agora eu gostei. Sensacional. Parabéns, velho. Pô, mandou muito, mandou muito. Aqui é homem. Edgar Isbano e Valéria Isbano no Melhor do Brasil, Edgar. Parabéns, cara. Parabéns pelo seu número. Valéria, um beijo pra você. Recebam o carinho da minha plateia, Melhor do Brasil. Muito legal. Mas já que vocês deram um show aqui no palco, agora eu quero que vocês cantem pra gente. Vocês cantam uma pra gente? Então, no Melhor do Brasil, Guilherme e Santiago. Solta o som. Não faz essa cara de quem tá apaixonada que me entrego pra você. Nem dê aquele beijo que me arrepia inteiro, que me faz enlouquecer. Não goste de esse corpo que me deixa quase louco e me incendeia de prazer. E nem abre esse sorriso que o resto de juízo que me sobra vou perder. Não é que eu não queira ser só de você, ser sua paixão. É que minha namorada não vai gostar quase nada dessa decisão. Pra ser o seu amorzinho, ganhar bilhões de beijinhos nos seus braços me prender. Mas que dá vontade de dar de jogar tudo pro ar, ir embora com você. Pra ser o seu amorzinho, ganhar bilhões de beijinhos nos seus braços me prender. Não faz essa cara de quem tá apaixonada que me entrego pra você. Nem dê aquele beijo que me arrepia inteiro, que me faz enlouquecer. Não mostre esse corpo que me deixa quase louco e me incendeia de prazer. E nem abre esse sorriso que o resto de juízo que me sobra vou perder. Não é que eu não queira ser só de você, ser sua paixão. Joga pra cima aí! É que minha namorada não vai gostar quase nada dessa decisão. Pra ser o seu amorzinho, ganhar bilhões de beijinhos nos seus braços me prender. Mas que dá vontade de dar de jogar tudo pro ar, ir embora com você. Pra ser o seu amorzinho, ganhar bilhões de beijinhos nos seus braços me prender. Mas que dá vontade de dar de jogar tudo pro ar, ir embora com você. Pra ser o seu amorzinho, ganhar bilhões de beijinhos nos seus braços me prender. Mas que dá vontade de dar de jogar tudo pro ar, ir embora com você. Pra ser o seu amorzinho, ganhar bilhões de beijinhos nos seus braços me prender. Pra ser o seu amorzinho, ganhar bilhões de beijinhos nos seus braços me prender. Pra ser o seu amorzinho, ganhar bilhões de beijinhos. Mas que dá vontade de dar... Guilherme Santiago, no melhor do Brasil. Olha, eu sempre fico muito feliz quando vocês vêm pra cá, viu gente? Obrigado, Três. Esses dois aqui, fazem sucesso. Cantam, apresentam. E tem uma coisa que é fundamental e que todo artista precisa ter, que é a humildade, né? Manter a essência, né? E aí o Brasil recebe de braços abertos, todo mundo gosta. Acho que por isso que vocês fazem tanto sucesso, né? Mas o que você proporciona no teu programa, né? Você é isso, né? Então fica mais gostoso quando a gente tá num programa que é assim, que trata, com respeito, com carinho. Tem essa sintonia com o público. Como dizia a Valkyria, nossa diretora, aquela lente ali no mente. É verdade. E quando a gente passa, passa de verdade. Exatamente. Eu acho que o artista tem essa obrigação de passar pras pessoas isso, né? A naturalidade, a espontaneidade. E de que tá de bem com a vida é uma coisa que é de espírito, né? É de verdade, né? É de verdade, né? É isso, é isso. E o que vocês vão aprontar em 2011? Vocês vão fazer shows pelo Brasil inteiro. Vocês lançaram o DVD agora com mais sucesso ainda do que nunca. Tem muito show esse ano agora? Primeiro a gente tem que agradecer muito a todo o Brasil por 2010 ter sido maravilhoso, né? A gente deseja tudo de bom pra vocês em 2011. A gente tá lançando esse DVD agora que é o Trio Elétrico. E foi muito bacana, uma experiência inédita pra gente. E a gente já tá juntando repertório pro novo DVD que sai agora no final do ano. Maravilha. Então mais sucesso pra vocês, viu? Carnaval em Salvador também, né? Opa! Carnaval em Salvador! Vocês vão cantar em cima do trio lá também? Guilherme Santiago, Michel Teló, Fernando Sorocaba... João Busco e Vinicius. João Busco e Vinicius. Vocês estão também nessa? Vocês estão sabendo ou não? A gente vai tá lá, não sei se vocês vão cantar. Eita! Vai ter música sertaneja no Carnaval da Bahia esse ano! Que maravilha! Gente, mais sucesso pra vocês. Obrigada. Valeu, vamos continuar brincando aqui no Foras de Furos. Maria Cecília e Rodolfo, primeira vez com vocês aqui. A gente quer ouvir um grande sucesso. Vocês cantam pra gente? Bora! Então, no melhor do Brasil, Maria Cecília e Rodolfo. Som na caixa! Todo mundo com a mãozinha lá em cima. Eu percebi que mentia quando dizia que me amava. Enquanto tanto te queria, você só me enrolava. Travasse ou me enganou, você só me iludiu. Mas esse jogo acabou, a sua máscara caiu. Bora, senhor! Tchau! Tchau! Me cansei de você! Tchau! Tchau! Quero te ver sofrer! Tchau! Tchau! Não vou te dar mais moral! Vai, vai, sai fora! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Me cansei de você! Tchau! Quero te ver sofrer! Tchau! Tchau! Não vou te dar mais moral! Vai, vai, sai fora! Tchau, tchau! Sai daqui! Agora gostei de mim, hein? Eu percebi que mentia quando dizia que me amava Enquanto tanto te queria você só me enrolava Travasse ou me enganou, você só me iludiu Mas esse jogo acabou, a sua máscara caiu Tchau, tchau, me cansei de você, tchau Tchau, quero te ver sofrer, tchau Tchau, não vou te dar mais moral Vai, vai, sai fora, tchau, tchau, tchau Tchau, me cansei de você, tchau Tchau, quero te ver sofrer, tchau Tchau, não vou te dar mais moral Vai, vai, sai fora, tchau, tchau Tchau, tchau, me cansei de você, tchau Tchau, tchau, me cansei de você, tchau Tchau, tchau, não vou te dar mais moral Vai, vai, sai fora, tchau, tchau Me cansei de você, tchau Tchau, quero te ver sofrer, tchau Tchau, não vou te dar mais moral Vai, vai, sai fora, tchau, tchau Chubiu Tchau, tchau, me cansei de você, tchau Tchau, quero te ver sofrer, tchau Tchau, não vou te dar mais moral Vai, vai, sai fora, tchau, tchau, tchau Tchau, me cansei de você Eu quero te ver sofrer, tchau Tchau, não vou te dar mais moral Vai, vai, sai fora, tchau, tchau Vai, vai, sai fora, tchau, tchau Maria Cecília e Rodolfo, no melhor do Brasil Bom, olha, primeira vez que vocês vêm aqui, muito bacana O Brasil adora vocês, olha lá, olha lá, olha o sucesso que vocês estão fazendo Olha o sucesso, olha o sucesso, olha a galera Pode mais Dá uma palhinha do primeiro sucesso de vocês aqui com a galera Vai, quero ver, quero ver, vai Eu amo você, só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Beleza! Valeu! Olha, adorei a presença de vocês e vamos continuar jogando aqui no Foras e Furos, tá bom? Maravilha! Valeu! Rodolfo! Maria Cecília, eu queria que vocês prestassem atenção nesse fora, nesse furo Mais uma situação pra vocês, vamos nessa Bom, a minha internet deixou um vídeo pra mim, meu Muito agradável, meu, deixa eu ver Tem vídeo, meu, que louco Ai, gatinho, faz tanto tempo que a gente tecla, né? E você ainda não tem uma imagem minha Totalmente, eu não tenho vídeo, na verdade, foto também, meu Mas você vai ver como valeu a pena esperar Segue um videozinho pra você, amor Opa! Te espero amanhã, às quatro Que delícia! E dá só uma olhada no material Olha o material Olha o material Olha o material, rapaz Olha lá, hein Pô, mano, aí A mina da internet manda um vídeo pra mim, meu O vídeo tá de lingerie, assim, sabe, gatinha, meu Gatinha, meu Acho que não faz assim comigo, né, meu Cala a boca Falou, a gente vê, meu Nossa, meu, que princesa, meu Cala a boca, princesa, meu Cala a boca, meu Ih, babou Ai, que delícia É assim que se conquista um homem Ai, agora vai No dia seguinte Oi, gatinho Chegou adiantado, hein Princesa Por isso que eu falo pra você, meu amigo Cuidado com o negócio de internet, viu Às vezes o cara fala que é alto Moreno alto, bonito e sensual Quando você vai ver, né Não é assim Ou a mulher faz isso Pois é Como é que o cara vai sair desse fora A Fica pro namoro Pois já que tá na chuva É pra se molhar Já, né Não tem tu, vai tu mesmo Ou B Reclama da propaganda enganosa E vai embora Como vai acabar esse furo Agora eu quero ver Maria Cecília e Rodolfo Deixa eu ver a resposta de vocês Acho que ele reclama da propaganda enganosa E vai embora E vai embora Guilherme Santiago Então, vamos ver quem leva os 30 pontos Roda aí pra gente o final desse mega fora Roda aí Pô, a vida é dura, mas ensina, velho O que aprendi hoje, meu Que o que vale mesmo É gostosura É, princesa É isso aí É isso aí, gatinho Eita Alternativa certa Alternativa A 30 pontos pra Guilherme Santiago Agora Guilherme Santiago Eu quero mais uma Vocês querem mais uma com Guilherme Santiago? Olá Eu quero então Mais uma com eles Guilherme Santiago E daí Vamos dançar Vamos dançar Eu sofri Mas eu fui me humilhar Te pedir pra voltar O que você tá fazendo aqui Se ainda não me quer Então sai do meu pé Eu faço o que eu quiser E daí Se eu quiser varrear Toma todas Não dá sair pra namorar O que é que tem? Foi você quem falou Que a paixão acabou Que eu me lembro Não sou de ninguém Se eu quiser varrear Toma todas Não dá sair pra namorar O que é que tem? Foi você quem falou Que a paixão acabou Que eu me lembro Eu não sou de ninguém Deixa eu viver minha vida E daí E você me deixou mais um dia Passou e o mundo não parou Tô aqui Confesso Fraquejei muito tempo Chorei só Deus sabe Quando eu sofri Mas não fui me humilhar Te pedir pra voltar O que você tá fazendo aqui Se ainda não me quer Então sai do meu pé Eu faço o que eu quiser E daí Se eu quiser varrear Toma todas Não dá sair pra namorar O que é que tem? Foi você quem falou Que a paixão acabou Que eu me lembro Quero ouvir todo mundo Se eu quiser varrear Sair pra namorar O que é que tem? Foi você quem falou Que a paixão acabou Que eu me lembro Eu não sou de ninguém Se eu quiser varrear Toma todas Sair pra namorar O que é que tem? Foi você quem falou Que a paixão acabou Que eu me lembro Eu não sou de ninguém Se eu quiser varrear Toma todas Não dá pra namorar O que é que tem? Foi você quem falou Que a paixão acabou Que eu me lembro Eu não sou de ninguém Guilherme Santiago Botando todo mundo Pra dançar aqui No melhor do Brasil Quem leva o Foras e Furos Desse sábado? Quem será que ganhou? Olha lá, olha lá, olha lá Deixa eu ver Quem leva? Os meninos ganham O Foras e Furos Desse sábado é? Guilherme Santiago 180 a 90 Os caras, toda vez que eles vêm aqui Eles ganham Não, isso aí foi tudo armado Gente, olha Tudo de bom pra vocês esse ano Sucesso, saúde, viu? Muitos shows Viu? Pra eles Tá bom? Valeu, gente Abração 3 mil reais pra vocês Beijo Agora vamos pagar pelo menos um jantazinho Claro, vamos pagar tudo hoje Valeu O Guilherme vai pagar a janta Já tá certo Esse foi o nosso Foras e Furos Guilherme Santiago Maria Cecília e Rodolfo Valeu, gente Vão com Deus